Noticiário policial agora, mais três suspeitos terem participado de um assalto a uma cooperativa de crédito lá em Campo Alegre foram detidos. A informação você acompanha comigo no Cidade. Zanotto, a polícia prendeu três homens suspeitos de terem participado de um assalto a uma cooperativa de crédito em Bateias de Baixo, na cidade de Campo Alegre. A gente falou sobre esse caso aqui no Cidade Alerta, na ocasião eles invadiram o local armados, fizeram reféns, levaram uma certa quantia em dinheiro, obrigou o gerente, o tesoureiro da agência a entregar uma lote de dinheiro e fugiram em um carro fazendo uma pessoa de refém. Eles abandonaram o veículo, liberaram a pessoa, mas fugiram. A polícia militar, juntamente com a polícia civil, continuou fazendo buscas e, 35 horas depois, conseguiu identificar um deles aqui na cidade de Joinville. Foi preso. Agora, mais três foram detidos na cidade de São Bento. A polícia ainda continua à procura de mais pessoas, porque acredita que tenha outras pessoas envolvidas nesse assalto. Com eles, a polícia ainda apreendeu armamento, munição, uma certa quantia em dinheiro. Na ocasião, eles levaram cerca de 40 mil reais. Então, foi um trabalho de inteligência da polícia civil e militar também, ali de São Bento, aqui de Joinville, todo mundo junto, na perspectiva de encontrar esses criminosos. E, repito, a polícia ainda trabalha para encontrar outras pessoas que possivelmente estão envolvidas nesse crime. Eu volto com você aí no estúdio, Zanotto.